Eu já conhecia o meu namorado já há algum tempo, éramos muito amigos e foi um pedido que eu não vi sentido para recusar por isso. O Natal devo ir passá-lo ao norte, como é usual, para a minha família, a não ser que eu tenha algum trabalho que seja impenitivo e a não ser que as gravações também não me permitam isso. Vamos ver se eles me dão essa abébia. Como é que se esteja? Olha, eu nem tive tempo de comemorar, nem abrir uma cagafa de champanhe, nem nada desse género porque foi um período completamente esquizofrénico, porque eu estava com uma peça no Nacional a terminar a licenciatura e ao mesmo tempo estava com o Don Giovanni com outra peça, presta a estrear e com a novela. E eu passei dois mesinhos a trabalhar 16 horas por dia, porque eu estava completamente exausto. Portanto, eu não tive tempo ainda de absorver o fim da licenciatura porque continuei a trabalhar, mas espero que pelo menos, sei lá, em Janeiro ou Fevereiro eu consegui catirar. Olha, vou viajar, vou viajar para festejado. Antes de passar o mestrado, não é? Exato. Exato. Pelo menos isso. Se tu está bem, às vezes fazes de propósito, eu sei, uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém, às vezes não sei o que quero. Esta reviravolta agora nas histórias? É uma reviravolta que faz parte das tramas das novelas, não fica igual até ao fim, não é? Agora há uma reviravolta, eu ontem já levei Tareia da Marina, vou ser posto fora de casa, vou-me tentar matar e pronto. Está tudo bem, está. É um projeto que roubei desde o princípio, é uma equipa excelente, mas isto é lugar comum, não é? Uma equipa excelente, um excelente grupo de atores, mas é verdade, nunca houve chatizos, estamos todos entusiasmados. Mas está satisfeito com o percurso da personagem? Com o percurso da personagem estou. Acho que a novela é uma novela com uma linguagem um pouco diferente das novelas tradicionais, pronto, é mais fechada, tem muita mentira, tem muita maldade, falta-lhe um bocadinho talvez de amor. E para o final, quer um castigo ou quer que eu… Para que eu seja castigado, crucificado… Ou que a Maria fique bem? Não, isso não faz sentido, deve ter ali mutilado, castigado às mãos das três mulheres, mas que sobram da… Mas está para ter no final surpresa, mas não ir para a prisão ou morrer… Não, ir para a prisão ou morrer isso é normal nos dias de hoje, não é? Ou morres ou vais preso, ou não há governo, estamos assim, hoje em dia é normal. Não, acho que devia ser assim uma coisa, sei lá, acabar a pedir mola, um carro a passar-me por cima, acho que tem que ser uma coisa surpreendente que as pessoas fiquem contentes, não é? E que feedback é que tem recebido depois? Sabe por aí acreditar? Não, 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 houve uma senhora que me soltou, mas depois me desculpa, não, mas és muito ordinário, depois há pessoas que dizem, é, é, faz-te mal, mas gosto do teu trabalho, gosto muito do teu trabalho, mas faz-te mal… Elas já não podem ouvir falar do Zé Maria e falem-lhes muito sobre mim, mas não, as pessoas são simpáticas normalmente, mas parabéns, encostam no trabalho, é horrível, é muito irritante, é muito mentiroso, pronto, mas a personagem é isso…